A CST apresenta a Família Tomé. Luís Tomé, o chefe da família. Trabalha por conta própria numa empresa que criou. Sara Tomé, a mulher da casa. É ela que gera a família e a casa. Jéssica Tomé, a filha mais velha. Acha que nasceu talhada por ser especial. É ela quem traz as novidades, pois passa o tempo ligada à internet e às redes sociais. Nela Tomé, gosta de brincar e imitar a irmã. Tem um jeito especial para dar a volta ao pai e é cúmplice de toda a família. Tuca Tomé, o futebol é a sua paixão e quer ser jogador da seleção. É uma dor de cabeça para a mãe, mas um orgulho para o pai e para o avô. A Vó Maria de Jesus, a sogra, mãe da Sara, não gosta do gerro e passa a vida a resmungar. A Vó Lindo é casado com a Vó Maria e faz tudo o que a mulher quer só para ter paz. Esta é a família de Tomé. CST. Sempre juntos.